Joga mais um papai, chama Tu não quer com nós, não tem miseria Ela vive se eu assim nela, mas eu prefiro o corpinho dela É bloc e bloc nela, no contato em reserva É bloc e bloc nela, no contato em reserva É bloc e bloc nela, no contato em reserva É bloc e bloc nela É bloc e bloc nela, no contato em reserva Chama meu sobrinho, Wesley C.D. Alô, maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Mas esse é o piseiro com grave sucesso com a mulherada Alô, Alê, alô, Arthur, tamo junto, papai Por Isaacson Não quer com nós, não tem miseria Tem no meu contato em reserva Mulher, você não tem ideia Comer a sentadinha dela, baby Se eu assim nela, mas eu prefiro o corpinho É bloc e bloc nela, no contato em reserva É bloc e bloc nela, no contato em reserva É bloc e bloc, chama É bloc e bloc, asga É bloc e bloc nela, no contato em reserva É bloc e bloc nela, no contato em reserva Chama meu sobrinho Vai pra tocar no paredão Alô, Jackson Santana Tamo junto, meu papai Chama